Muito bom dia, mais um bom dia com oração. Que prazer estar com você. Todos os dias a gente tem uma meditação aqui e uma oração para um dia de conquista e de vitória. Se você está aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no meu canal e toque no sininho para receber as comunicações. E me faça favor, no final, se você gostar do vídeo, vai lá e dá um joinha para mim. Ou então diz um, não gostei, mas por favor, não deixe de participar. Escreva também o seu pedido de oração e assim poderemos estar orando pelos seus pedidos aqui. Querido, você pode ser muito abençoado se começar o seu dia aos pés do Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu quero refletir com você no texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 12. Provérbios 3, versículo 12, diz assim, Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Que interessante! Quando um pai briga com o filho, bota de castigo, às vezes dá uma palmadinha no bumbum, a gente olha para aquilo e fala, Ah, é maldade? Não! Ninguém fala que é maldade. Não estou falando de espancar ninguém, não. Mas todo mundo que olha para aquilo e vê uma briga, e vê um conserto, uma exortação, sabe que esse pai está fazendo isso porque acredita que o seu filho pode evitar um problema, evitar um acidente. Uma criança está correndo para a escada e a gente pega e fala, Papai já não falou para você não correr aqui, aqui é perigoso, você pode cair, se machucar. Quem faz isso está disciplinando por quê? Por que quer o mal? Por que quer estragar a alegria da criança? Por que quer impedir a criança de correr? Não! É porque a criança não tem maturidade para perceber o perigo, o risco dessa situação. E o grande Salomão vai dizer, Olha, honre o Senhor, Desculpa, o Senhor disciplina quem ama. O Senhor disciplina quem ama. Às vezes você está passando um momento difícil, um problemão, você está aí todo chateado, achando que Deus te abandonou, achando que Deus não está nem aí para você, que Deus não vai curar as suas feridas, que Deus não vai abrir a porta desse negócio que você está sonhando, que Deus não vai abençoar a sua empresa, que Deus não vai restaurar o seu casamento. Você está completamente enganado. Deus só está disciplinando você, porque senão você pega a sua bênção e você joga fora, porque você não está preparado. Você não está preparado para ser rico, você não está preparado para ter uma promoção, você não está preparado para casar com essa mulher maravilhosa, você ainda não tem maturidade para cuidar dela como deveria. Talvez você não tenha ainda discernimento sobre o que você pode, o que você não pode falar com as pessoas, a brincadeira que você pode, o que você não pode fazer, o tipo de atitude que você tem numa mesa, que as pessoas estão comendo juntas, a atitude que você tem, às vezes, ela é desrespeitosa, não é educada, você não está preparado para certos ambientes, então Deus está disciplinando você, não é porque quer cortar o teu barato, não, é porque quer te abençoar. Deus disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. um pai, uma mãe, às vezes, briga e briga feio, grita às vezes, fala, está errado, não faça isso, e às vezes o filho já é grande, né? O filho já é grande. Há pouco tempo, um pai, já mais idoso, me disse que estava aconselhando o seu filho, já casado o filho, e o filho começou a sair com umas pessoas, e aí conheceu umas mulheres, e aí começou aquela conversa fiada, e aí vamos para um bar beber, depois cada um vai para casa, e aí aquele homem casado começou a se permitir sensações, emoções que desviavam o foco dele, dos valores que ele aprendeu com o seu pai, desviavam a atenção dele do que é certo, desviavam o foco dele do que a palavra de Deus nos orienta, e aí pronto, ele acabou se envolvendo com a mulher, e aí depois a mulher dele soube, foi um sofrimento tremendo, o casamento dele estava acabando, e esse pai idoso estava aconselhando um homem de trinta e poucos anos, que realmente estava se perdendo, e jogando fora a sua família. Mas por que esse pai estava brigando com o filho? Por que esse pai idoso chamou o filho até de moleque? Por quê? Porque não ama? Não, porque ama esse filho, ama a família do filho, não quer ver o filho trocando a família por uma aventura, não quer ver o filho trocando a família por um momento de prazer, e anos e anos de frustração. Deus disciplina quem ama. Se você está enfrentando um momento difícil na sua vida, deixa eu te pedir uma coisa, você revolta com Deus não? Faz a seguinte pergunta para Deus, Senhor, tenho alguma coisa para aprender nesse momento? O Senhor tem algum propósito com esse momento? O Senhor quer me levar para algum patamar com esse momento? E Deus vai te direcionar para o centro da vontade dEle. É isso que eu peço a você agora. É isso que Deus manda eu falar para você, que hoje você vai orar agora comigo, e Deus vai te abençoar em muitas áreas da sua vida. Deus ouve oração, mas você não pode esquecer que Deus quer que você aceite a disciplina, porque a disciplina é fruto do amor, e a disciplina é porque Deus tem propósito da sua história. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais esse bate-papo, desse bom dia com oração. O Senhor está conosco nessa hora, e quando o Senhor está presente, a gente pode ganhar um presente. E eu quero te pedir que o Senhor presenteie cada pessoa aqui com uma solução para suas dores, suas dúvidas, seus questionamentos, suas necessidades. Alguns, ó Deus, estão enfrentando problemas de perseguição no trabalho, perseguição acirrada, Deus, revela de onde vem isso, revela a solução para isso. Alguns estão enfrentando problemas materiais, financeiros. Senhor, abre a visão, mostra onde está a fonte que jorra a prosperidade sobre a vida deles. Alguns estão chorando a perda de um ente querido. Senhor, traz a alegria novamente, que não haja revolta por aquilo que se perdeu, mas que haja esperança por aquilo que o Senhor vai fazer a partir dessa perda. Deus faz um milagre na vida de cada pessoa que está orando comigo nesse momento. em nome de Jesus, nós queremos aprender com as nossas dores, aprender com os nossos problemas e nós confiamos que esse dia será um dia lindo, majestoso, poderoso na nossa vida. Vem sobre nós, nós oramos agora, em nome de Jesus. Amém. Dá um like aí se você gostou desse vídeo, copia o link, manda para todas as suas redes sociais e muito obrigado pela sua presença comigo. É por sua causa que eu estou aqui. Escreve aqui no comentário qualquer pedido de oração, qualquer comentário sobre o que você ouviu e eu te garanto que amanhã a gente está de volta aqui no mesmo horário, a partir das seis horas da manhã. Eu te espero. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Se as tempestades da vida mandassem pelo menos um e-mail, a gente preparava um pouco o coração. Se mandasse um WhatsApp, seria tão bom, mas não manda. Agora, eu tenho uma boa notícia para você que se sente injustiçado porque é pobre, porque está passando uma dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa. A tempestade vem para rico também, tá? Eu tenho uma boa notícia para você que acha que só porque você é meio desorganizado a crise vem. Gente organizada também passa por crise, tá? Eu tenho uma boa notícia para você que acha que está em crise só porque é analfabeto. Deixa eu te falar. Gente culta também passa por crise, tá? A crise chega para todas as pessoas. Jesus olha para ele e fala, pô, brincadeira, né? Pô, ainda não tem fé. Ressuscitei morto. Vocês viram? Levantei paralítico de nascença. Vocês viram? Curei cego. Vocês viram? Fim surdo ouvi. Vocês viram? Mas, pô, continua sem fé. Caramba, hein? Que escolha é essa que eu fiz, hein? Vocês ainda não têm fé? Eles tinham que ter fé. Pastor, por que eles tinham que ter fé? Estavam desesperados. A tempestade era muito grande. Que nem a tempestade que eu vivo na minha vida hoje, pastor. Eu tenho uma tempestade no meu casamento. Eu tenho tempestade nas minhas finanças. Eu tenho tempestade com as minhas filhas, com os meus filhos. Eu tenho tempestade no meu coração, nos meus sentimentos. Eu tenho um sentimento ruim, pastor. Eu tenho uma depressão, pastor. Por que que eu deveria crer, pastor? Por causa da visão dada pelo Senhor Jesus. Ele falou, vamos para o outro lado. Se Ele falou, vamos para o outro lado, vai chegar do outro lado. Se Jesus fala uma coisa, vai se cumprir. Se você recebeu uma promessa de Deus. Se Deus mandou um profeta e falou contigo. Se você, lendo a Bíblia, você entendeu alguma coisa. Se Deus te deu uma palavra, ei. Você precisa entender que o destino final disso já está definido. Jesus não tem duas palavras. Olha, era para ir para o outro lado, mas teve tempestade e a gente afundou, tá? A ciência acontece. Se Jesus não há palavra, ela é definitiva. Ele disse, passemos para outra margem. A visão foi definida. O destino foi definido. Não deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento, acabem com a sua vida e o seu sucesso. Está na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é para você esse anúncio. Mas para você que está vendo que é algo muito barato, que pode mudar o rumo da sua história, destravar você para o sucesso, deixa eu te falar, corre agora e faça a sua inscrição. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. Eu conto com você. Eu espero você. Vamos junto. Obrigado. Obrigado.